Cláudia, não é uma maravilha ter piso nominado em casa? Sim, Carol. Fica lindo, muito fácil de limpar, uma praticidade tanto. Super charmoso, mas você precisa escolher bem a empresa que vai oferecer esse serviço pra você. E a Multipisos tem serviços de excelência, qualidade na instalação, equipe própria e 10 anos de garantia na mão de obra, né Cláudia? Isso mesmo. Isso só pode dar quem tem equipe própria. Com certeza. E olha só, era uma negociação especial direto com a fábrica da Elcaflor. Ou seja, preços especiais, né? Isso mesmo. Se você tem um orçamento, se você não tem, solicite, mas venha falar conosco que fizemos uma negociação excelente e estamos repassando isso pra você. Olha que maravilha. Vem negociar. E olha só o lançamento da Duraflor. As cores tão lindas, as novas tonalidades. Venha correndo pra Multipisos porque você não vai se arrepender. Marcas excelentes, qualidade no atendimento e também nos serviços que oferece. São dois endereços. Avenida Paraná, número 1137. E aqui na Vesfalen? Vesfalen 1401. Vem correndo aproveitar. Multipisos. Vesfalen 1401. Vem correndo. 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 Vem correndo